Graças e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quero deixar aqui esse vídeo e mostrar pra vocês Uma benção, uma grande benção que eu recebi Sem merecimento nenhum Porque Deus é fiel Uma certa vez o Senhor falou pra mim que Ele tinha tudo pra me dar Bastava eu ser humilde E eu não sei se eu tenho esse grau de ser humilde Mas eu estou muito emocionado porque O Senhor ouviu a aflição da minha alma Gente, é muito grande isso aí E eu não pedi nada a ninguém Mas Deus falou no coração do homem de Deus Meu amigo, eu sou Fabiano lá nos Estados Unidos E o Senhor falou no coração dele Pra me dar um carro zero E eu criei pra valer isso E o Senhor E hoje eu estou recebendo essa benção Estou aqui na agência Pegando essa maravilha Esse presente tão maravilhoso O Senhor tem me dado muitos presentes do céu E esse E esse é muito útil Pra me distribuir os presentes do céu E eu vou poder me locomover Não vou ficar com vergonha De chegar em lugar nenhum Porque eu tinha um carro velho Que estava quebrando ao meio Apesar de eu ter uma Um emprego razoável Mas a gente se enrola na vida E as pessoas só olham pra o que a gente tem E não olham pra situação que a gente passa Só me enviam um funcionário público nesse sentido Mas eu estava no fundo do poço Mas Deus viu Eu dou graças ao meu Deus Porque Ele viu E Ele não abandona os seus servos Ele Ele contempla a dor A aflição da alma E Ele tem seus instrumentos O instrumento que Ele usou Foi o pastor Fabiano Eu agradeço muito pela vida desse homem de Deus E dos irmãos que contribuíram também Pra essa benção Não foi só o pastor Fabiano Foi a dele Mas quatro companheiros E eu dou glória a Deus pela vida deles Que Deus recompense a todos vocês Que fizeram parte dessa conquista De Deus Por a minha vida Que vocês possam ser Grandemente abençoados Muito abençoados Porque vocês nem imaginam A alegria A alegria E contentamento que está no meu coração Que eu não imaginava Mas Deus me deu esse privilégio De poder Receber essa benção Que eu Jamais imaginava ter Sem chance Não tinha chance Mas Deus é fiel Deus é fiel Eu vou mostrar pra vocês aqui Fora Essa maravilha Na verdade é tão difícil Suportar as provações As angústias e tristezas Os momentos de aflição Quando estamos em aperto Já querendo desistir Do Senhor vem o socorro E nos convida a prosseguir Jesus é o bom amigo Ele sempre está comigo E nada me faltará Porque sempre estará comigo Para me livrar Jesus é o bom amigo Ele sempre está comigo E nada me faltará Porque sempre estará comigo Para me livrar Pai 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 Legenda Adriana Zanotto